Música 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 A gente já repetiu que a gente estava na boa condição. Você pode ver que o campo é perfeito. Então, não tem essa excusa do campo. A gente pode praticar o que a gente sabe fazer. Eu espero que a gente vai fazer. E aí, as condições são como a gente estava esperando. Quando a gente joga, vamos dizer, para 20 horas, será muito mais simples, porque é muito bom, é agradável. Eu acho que o primeiro jogo é muito importante, porque isso permite a equipe de entrar corretamente na competição. Agora, há duas semanas, duas semanas e meia, que estamos já focados sobre isso. Nós trabalhamos muito bem, o estado de espírito da equipe é muito bom. Nós vivemos muito bem todos juntos, e trabalhamos muito bem. Nós trabalhamos muito bem. Nós trabalhamos muito bem, porque nós estamos trabalhando com a gente. Nós estamos trabalhando com a gente, e nós estamos trabalhando com a gente. Nós estamos trabalhando com a gente. Nós estamos trabalhando com a gente. Nós vamos alcançar algo para que eles confessem o que nós trabalhamos com um o que nós empolgamos. É uma vez que nós estamos trabalhando com tudo,